Olha só, te falei, desse jeito não vai rolar Já tentei e avisei que é melhor você maneira E tu tem um problema de atitude, não vou pensando que sabe tudo E faz o mundo girar, que para em perto passa E na hora que eu cansar Não perco, não perco o meu tempo pra te escutar E se for pra reclamar Não perco, não perco o meu tempo pra te encontrar E se você terminar Não perco, não perco o meu tempo Se me liga, se arrepende quer voltar Não perco, não perco o meu tempo pra te escutar Não perco o meu tempo mais Não perco o meu tempo mais Não perco meu tempo mais Vai meu bem, pensa bem Que igual a mim ninguém mais faz É pior pra você Quando eu te ignorar E tu tem um problema de atitude Não vou pensando que sabe tudo E faz o mundo girar Que parem pra tu passar E na hora que eu cansar Não perco, não perco meu tempo pra te escutar Se for pra reclamar Não perco, não perco meu tempo pra te encontrar E se você terminar Não perco, não perco meu tempo Se me liga, se de repente quer voltar Não perco, não perco meu tempo pra te escutar Não perco meu tempo mais Não perco meu tempo mais Não perco meu tempo mais Eu já sei bem que isso não vale a pena E tento sair de cena Entre nós dois só existe um problema Seu orgulho é um dilema E tu tem um problema de atitude Não vou pensando que sabe tudo Você devia mudar Se não eu vou me mandar Não perco meu tempo mais 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 Não perco meu tempo mais